Eu quero deixar claro que eu venho aqui, não como cristão que eu sou, não como senador que eu sou, eu venho aqui como um professor, como um educador, para dizer da minha visão, do meu agradecimento, do meu sentimento para a perspectiva do papel das igrejas evangélicas e outras também na construção da nossa sociedade. Mas eu quero, até como professor, educador, começar falando um pouco da história. Lembrando, para que fique registrado, embora todos saibam, a origem, bem antes da nossa memorial igreja local, da nossa origem nacional, quando em 1882 foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, voltada para a evangelização do país. Já existiam, então, duas outras igrejas batistas organizadas por imigrantes norte-americanos, residentes na região de Santa Bárbara do Oeste e em Americana, São Paulo. Provavelmente, missionários que vieram com a migração de alguns norte-americanos para essa região. Os casais de missionários batistas norte-americanos, restam chegados ao Brasil, William Buck Bagme e Anne Luther Bagme, são os pioneiros. Zacarias Clay Taylor, Kate Stevens Crawford Taylor, auxiliados pelo ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, decidiram iniciar sua missão na cidade de Salvador, Bahia. Ali chegaram no dia 31 de agosto de 1882 e, no dia 15 de outubro, organizaram a primeira igreja batista do Brasil com cinco membros, os dois casais de missionários e esse ex-padre Antônio Teixeira. Esse é o início, menos de 130 anos atrás. Esse é o início desse grande movimento evangélico que hoje são as igrejas batistas do Brasil. Brasil, com seus milhões de membros. Um pouco da história local vale a pena recordar. Quando, no dia 30 de novembro de 1956, no ponto mais alto do que mais tarde viria ser o eixo monumental do Plano Piloto de Brasília, reuniram-se, e sempre é bom lembrar, Elias Brito Sobrinho e Silas de Brito Lopes, dois pastores, e o missionário James Everett Musgrave Júnior e o irmão Marcelino Cardoso, sonhando a implantação do Evangelho na futura capital do Brasil. Em janeiro de 1957, o missionário Musgrave e o irmão Valdemar Magalhães vieram de Goiânia com o propósito de iniciar o trabalho batista, que começou na, então, Cidade Livre, que era o acampamento de obra da nova capital. Começaram em um barraco, com uma escola bíblica. O diácono batista norte-americano, Marx e German, ao saber, em 1958, a construção da nova capital brasileira doou o equivalente a 300 mil dólares para a edificação de um templo no Pai.